Diana, obrigado por ter sido a convite. Hoje é um dia especial, Natal. Eu fiz questão de partilhar no meu stories a tua história, a história da Diana. Ok, obrigada. Quando estava lá na box, o Tiago, o Garrido, ele fez uma questão, quando eu conversares, ele disse, olha, tu já viste o vídeo da Diana? E eu, o vídeo da Diana? E eu, assim, não. E fui ver, e eu vou-te confessar. Emocionou-me muito, tocou mesmo muito no coração a tua força de vontade, tudo aquilo que mostraste, mas propriamente não é disso que a gente vai falar, não vamos falar da Diana atual, como é que vives o teu dia-a-dia. Tu é uma atleta que tem muito trabalho em cima, de manhã à noite, sempre corridos os dias, muitos treinos, a paixão que tu mostras nos treinos, principalmente com os kids, que é uma coisa que eu tenho observado. E é importante nisto tudo, é perceber quais são os tuas rituais, aquilo que as pessoas chamam de rotinas na prática, mas que nós sabemos que sem eles nos falta qualquer coisa. Pronto, fala-me de ti. Diana, como é que tu fazes para manter essa energia no dia-a-dia? Como é que tu fazes para manter as tuas rotinas, para manter a tua produtividade, a tua eficácia? Ok. Pronto, então, aqui também estávamos a falar de duas coisas distintas, porque aquele vídeo que tu falaste ali, era mais eu, Diana, enquanto atleta, que tive realmente um acidente de percurso, e portanto me fez levar a vida por outro caminho. E hoje vens-me pedir um bocadinho para falar, eu enquanto Diana profissional, quer dizer, mais professora, trazendo, claro, parte de mim, o que eu fui de atleta, e um bocado, o bastante meu eu pessoal, certo? Sim. Portanto, hoje em dia, em termos energéticos, a coisa é um bocadinho diferente, porque precisamente para ter a energia que nós precisamos enquanto professores nesta área no CrossFit, a dar aulas, a ser coisas mais físicas, a trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, que exige muita energia, mas a exigência a nível de treino é uma, e a nível de trabalho é outra. Quer dizer, aquilo que nós temos que fazer para ter esse tipo de energia é completamente outro. A energia que eu tinha enquanto atleta, para eu produzir alguma coisa enquanto atleta, eu precisava ter muito mais atenção a nível de alimentação, a nível de descanso, a nível de treino, e hoje em dia, quer dizer, eu tento me poupar um bocadinho de treino para poder ter energia para trabalhar. Hoje passa por aí. Consegues-me explicar? Vamos aproveitar essa tua experiência, porque não é normal nós tendo a experiência atleta e depois profissional, não muitas pessoas ou vêm em uma parte ou vêm em outra. Queres falar um pouquinho da tua experiência como atleta? O que é que tu usavas como ferramentas para estares num pico de forma? Sim, claro. Eu já, toda a minha vida eu fiz desporto, e fiz desporto federado, e fiz vários tipos de desportos, e todos eles têm exigências distintas. A última coisa que eu fiz, digamos mais a sério, foi mesmo o crossfit, e portanto falando nele, que é a dor que eu hoje vivo, exigia que eu tivesse muito cuidado com o meu sono, muito cuidado com as horas que dormia, portanto, mesmo com a qualidade do sono. Tentar ter rotinas, deitar à mesma hora, levantar à mesma hora, que isso por vezes que o nosso trabalho é impossível, claro, tentar ao máximo, tentar ao máximo não andar, nunca foi muito isso, mas não andar em noitadas, não andar em jantar. Depois, a nível da alimentação, que eu mudei bastante, era acompanhada por nutricionista, e tentava tirar todas as vantagens que podia da comida, e portanto, essas seriam as coisas mais diferenciais em relação aos outros esportes. Principalmente porque o crossfit exige muito trabalho de volume, muita intensidade de treino, e portanto, isso exige que tu estejas mesmo regulado em termos alimentares e em termos de descanso. Essas são as principais diferenças, acho que eu. E como professora? Tu agora poupas-te. Ora bem, como professora, como professora nós temos de ter muita paciência. Por isso, acho que hoje tenho que investir um bocadinho mais aqui na parte mental, no meu trabalho. Olha quem está aqui, o Pedro Flores, Pedro. Pedro Flores, Pedro Flores não me deixa mentir. Hoje em dia tendo que poupar muito mais a minha cabeça porque eu preciso de estar bem psicologicamente para os meus alunos, seja eles, de que idade que forem. E portanto, todos nós temos os nossos problemas e somos humanos e por vezes temos que desligar, chegar ao nosso local de trabalho e desligar, isso não é fácil. Calculo que em todas as profissões assim o seja, mas para quem lida com pessoas tem um bocadinho mais este problema e nós temos um bocadinho dificuldade porque nós gostamos dos nossos alunos, muitos são nossos amigos e portanto, ali eles são nossos amigos mas nós também somos professores deles e temos sempre as nossas coisinhas para contar do nosso dia-a-dia, portanto, temos que nos poupar muito, acho que trabalhar muito mais a nossa parte psicológica para poder estar liberto para poder ajudar os outros. Porque nós ajudamos os outros não só a fazer os seus treinos mas ajudamos os outros também a melhorarem a sua vida noutros vertentes, noutros campos. Sim, essa parte psicológica que eu vejo que tu trabalhas muito com os kits. Não sei se foi uma especialização consciente. A minha área, eu sou professora de educação física e especializei-me no treino esportivo naturalmente é sempre mais em jovens, em crianças e jovens. E trabalhei, comecei a dar treinos muito cedo, tinha 19 anos e comecei a trabalhar logo com crianças, portanto, eu trabalhei sensivelmente 10 anos sempre com crianças e digamos que me especializei um bocadinho aí. Tenho mais sensibilidade para trabalhar com eles. Principalmente ali num grupo de idades, talvez entre os 6 e os 12, seja aquelas idades que eu mais me especializei a trabalhar e é preciso ter sensibilidade para isso, é preciso ter sensibilidade para trabalhar com todo o tipo de população. Os jovens exigem, as crianças exigem um bocadinho mais de energia nossa, claro. Nós temos de estar sempre ativos, temos de estar sempre a ver tudo, até porque não são nossos e eu cuido deles se calhar melhor do que se fossem meus, eu não sou mãe, mas acredito que seja muito semelhante ao cuidado que os pais têm que ter com os seus, mas a dobrar, porque se acontecer alguma coisa com os outros eu penso que ainda é pior do que se acontecesse com os meus. Só isso já tira uma data de energia, quase que suas, pessoas só de tentar ver, depois pode acontecer uma coisa, podem cair, podem partir a cabeça, podem, enfim, isso aí acaba por desgastar. A parte disso, eles exigem sempre, porque eles estão sempre a fazer perguntas, são normalmente extremamente interessados, um está a pensar numa coisa ou está a pensar noutra, tens que usar várias estratégias didáticas em simultâneo para além do comportamento, normalmente os adultos não têm essa parte, esse problema, e exigem um bocadinho nós, mas também me dá bastante gosto, porque eles gostam, porque eles ensinam muitas coisas, eles vêm todos os dias com coisas novas e ensinam muitas coisas, e eu acho bastante interessante trabalhar com crianças. Tu fazes uma carga horária de trabalho ou de aulas, mas em média por dia, de quanto tempo? Bom, isto seria engraçado se nós tivéssemos uma média por dia. Eu, particularmente, este ano não tenho uma média muito bem feita, porque eu tenho dias que trabalho 10 horas, mas tenho dias que trabalho 4 ou 5. Portanto, eu diria que terei uma carga semanal sensivelmente 40 horas, mais coisa, menos coisa. Por vezes, a semana não está tão bem subdividida, porque eu também dou muitos treinos de personal trainer, pronto, e até aí, como vocês sabem, depende um bocadinho, às vezes, dos horários dos alunos, das férias, e, portanto, há dias que eu estou mais dedicado ao personal trainer e outros dias que eu estou mais dedicado às aulas, digamos, da boxe, lá do crossfit, e nesses dias eu tenho uma carga horária maior. Como é que tu geres os dias de carga maior? Porque 10 horas de trabalho, isso não te consegue gerir se for um trabalho mental, tudo bem, não me falaste na paciência, mas eu sei que usas muito o corpo o tempo todo. Claro que não é na mesma intensidade enquanto atleta, mas um atleta faz, se calhar, uma ou duas horas por dia, tu estás 10 horas seguidas, funcetária, ou 8, ou 9, ou 10, e o corpo tem que estar sempre presente. Nós, nestes dias que fazemos essas, digamos, 10 horas, nós temos um intervalo ali do almoço, da parte da manhã para a parte da tarde. Eu, pessoalmente, eu penso que eu giro um bocadinho diferente. Os meus colegas, felizmente, conseguem até treinar nesses intervalos. Eu sinto mesmo necessidade de sair do meu local de trabalho e de fazer outra coisa. Portanto, digamos que o que eu faço para conseguir depois manter aquela energia necessária da parte da manhã para a parte da tarde é sair, é sair ou vou descansar para casa, ou vou fazer outra atividade, ou vou ler, ou vou passear, ou vou, se tivermos bom tempo, contacto com o ar livre. Preciso mesmo de sair, fazer ali um corte e depois tomo um banho, como, tomo um banho e parece que eu estou rejuvenescida para outras horas de trabalho. O que acontece é que nesses dias eu peco um bocadinho e por vezes acabo por não fazer o meu treino. Tento depois por matar nos outros dias. Digamos que, pelo menos ali o meu treino, o crossfit em si, eu tenho dificuldade porque senão ficaria mesmo aquelas horas todas ali dentro e portanto tento fazer outro tipo de atividade. Tu trabalhas, tu treinas o teu corpo físico e quais são as rotinas que tu tens? Tu só faz o crossfit ou faz o tipo de treino funcional? Eu fazia, eu acredito plenamente no crossfit e acho que é uma excelente forma de preparação física e dado que eu também me reabilitei com o crossfit tenho 100% de certezas que ali tem tudo. Acontece que eu como tive vários problemas a nível de equilíbrio e coordenação é bom ter estímulos diferentes, variados. Portanto, eu procurei outras coisas que também me trouxessem esse tipo de estímulos físicos, falando só da parte física. Atualmente eu estou a fazer um trabalho de terapia também mais voltado para equilíbrio com cavalos. Portanto, faço equitação mas terapêutica uma vez por semana. Também estou a fazer outro tipo de trabalho físico com um colega de boxe, kickboxing que me traz muita variação de estímulos e principalmente porque trabalhas com o tronco e os braços e as pernas trabalham em simultâneo mas não de forma simétrica ao contrário do crossfit. E isso acaba por trazer estímulos mentais bastante agradáveis. A parte disso, tudo o resto que eu faço já não é físico. Tento fazer outras coisas aqui mais voltadas para a mente. Eu reparei no teu Insta. Tu tens uma preferência pela fotografia, certo ou errado? Pela fotografia? Não. Eu gosto mais em termos de hobby. Fotografar, sim. Eu gosto de fotografar mas há coisas que eu gosto mais ou por outras que eu sei mais. eu sou capaz de me dedicar um bocadinho mais a leitura, a arte, música, só que gosto também de fotografia. Mas, Rama, não tenho nenhum curso, digamos assim. Ok. Eu vejo que tu gostas de preencher de alguma forma a experiência que tu tiveste enquanto atleta o acidente que aconteceu contigo obrigou-te a ter uma visão muito mais ampla em termos de vida, ou seja, a procurar o máximo de estímulos exatamente porque aquilo que seria uma forma de estar ótima, natural para qualquer pessoa para ti tornou-se quase uma necessidade para te manteres o teu cérebro sempre ativo e sempre a recuperar, sempre a regenerar. Eu percebi como é importante o cérebro receber diferentes estímulos e sem dúvida que isso é uma forma de reabilitar. Imagina que tu agora perdias parte do teu cérebro e desaprendias a fazer uma quantidade de coisas. Isto é como as crianças, tu queres é dar-lhes estímulos para eles variarem e daquele leque todo há coisas que lhes vão trazer determinadas aprendizagens, é igual. E portanto eu procurei isso, tive que dar prioridades, o que é que é prioritário? Isto, aquilo, aquilo, tem que ganhar primeiro esforço, tem que ganhar equilíbrio, tem que ir às coisas que estão piores e à medida que eu vou sentindo que eu estou a melhorar, que eu consigo dar um próximo passo ou que o meu próprio corpo está a pedir um estímulo diferente. Por exemplo, no treino, sempre treinei o CrossFit. Eu hoje consigo estar a treinar praticamente sem pensar, ou seja, aquilo já se é automático. Portanto, acabo por criar ali uma zona de conforto. Então, eu preciso trazer uma coisa nova, uma coisa que se calhar para ti é completamente banal, mas para mim, como é nova, aquilo vai-me obrigar a estimular mais e vai-me trazer mais aprendizagens, mais efeitos positivos e sim, procuro, procuro muita coisa. Todos nós sabemos e ainda por cima somos da área e fui, hoje em dia, se eu for brincar com uma bola de basquete, para mim tem outro significado do que brincar com uma bola de basquete, porque aquilo varia as direções, salta alto, salta baixo e portanto, aquilo, para mim, tem um impacto diferente do que tinha antigamente. E se basquete, posso dizer, brincar com umas raquetes, posso dizer, sei lá, se calhar, ir pintar, ir saltar uma corda em outro sítio, ir trepar umas árvores, outras coisas. E eu, sabendo isso, gosto. Ou seja, um dos teus hábitos para manter sempre, sabes que quando eu falo em alta performance, eu não estou a falar aqui em seres o tal atleta de elite ou de empreendimento, em relação à vida, tu todos os dias, e eu consigo observar esse sentido, tu todos os dias estás sempre atenta para melhorar algo em ti. Aquilo que os japoneses usam muito a filosofia, kaizen, kaizen, melhorar todos os dias, 1% por dia. Sim, sim. Então, essa variabilidade, no fundo, que é isso que me estás a falar, para ti serão os teus hábitos, essa consciência. O meu hábito, eu tenho, claro, todos nós temos rotinas, mas eu tento de todas as formas para as rotinas. Já faz parte de mim, mas eu sinto que mesmo para... aquelas que são essenciais. Tens o teu objectivo principal e aquele que tu não te podes desviar. Tudo o que eu me possa desviar, eu vou desviar. Ou seja, vou aí dizer-me, tu és fã da rotina, da não-rotina? Eu sou fã da rotina, da não-rotina. E eu sou muito minuciosa, sou muito planeada, não gosto de fugir aos meus planos, portanto, tenho ali uma rotina em mim. Tenho ali muitas coisas que eu gosto de cumprir. Não sou... Gosto daquelas pessoas que está sempre tudo bem, são nove, são sete, são seis, está tudo bem. Eu não, eu sou um bocadinho mais chata. Mas tento-me controlar, aí também, porque sei que é um exagero. E depois, tudo o que eu puder, variar, 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 aprender, ter estímulos diferentes, porque para quem se dedica a um desporto e sabe que isso é verdade, nós quase vivemos dentro de uma caixa quadrada e temos que seguir só aquele caminho. E, portanto, todas as variações vão ser, às vezes, negativas, portanto, a tirar do teu foco principal. Eu, ao ter saído um bocadinho dessa caixa, por obrigação também, pelo que o acidente me causou e também porque profissionalmente, hoje em dia, os objetivos são outros, eu tento fazer exatamente o contrário, que é alargar, alargar, alargar a minha caixa. Depois tenho é que tentar juntar aquilo tudo, senão depois começa a ficar-me bastante perdido. Ok, ou seja, essa variabilidade exige-te também essa consciência constante. Oh, existe, tenho consciência. Diz-me uma coisa, a alimentação mudou, agora que és profissional, já não tens aquela exigência, aquela... Olha, nós trabalhamos com a área do desporto e temos bastante, e na área do fitness, que hoje em dia mais trabalho, nós temos bastante consciência sobre nutrição, nós não somos nutricionistas e sobre a nutrição realmente há muitos, há muitas alternativas também e muitas linhas para onde seguir e eu não sou conhecedora científica de todas elas, nem de perto, nem de longe. Mas temos um, eu já fui acompanhada por nutricionistas, tenho conhecimentos gerais, gerais, tenho alguns conhecimentos relacionados com a área do crossfit em específico, eu sei o que é que é mais importante para determinadas alturas durante competição, pré-competição, para emagrecer, para aumentar de peso, tenho esses conhecimentos básicos, ok? Se tiver alunos que eu tenha que aconselhar, mas eu digo sempre, prefiro que vá ao nutricionista, não tento dar dicas a ninguém. Para nós, é sempre mais fácil porque se me prejudicar é a mim, portanto, está tudo bem. Eu tenho perfeitamente consciência do que é comer bem e eu tento comer o mais variado, no dia-a-dia com as nossas horas de trabalho longas, a sair de casa, eu trabalho às horas de almoço, eu trabalho às horas de jantar, nós temos que preencher o nosso dia com vários tipos de refeições e, obviamente, refeições saudáveis. Como mulher, eu tenho de sempre estar mais magra, isso é um bocadinho, é um bocadinho generalizado. Como mulher e como homem, acho que ninguém engorba. Nós achamos que deve estar sempre um bocadinho mais secas, mais magras, mas, enfim, eu procuro essencialmente ser saudável e ter opções saudáveis em relação à alimentação. Mas, eu sou muito golosa e faço realmente muitos disparates. Acho que o meu problema são os doces. Ah, eu ia cortar a golosa de doces? Golosa de doces, golosa de doces. Se eu tivesse um objetivo de competitivo que me fizesse, como me fez, ter que cortar ali, eu cortaria sem dúvida. Agora, para o dia-a-dia, penso muitas vezes, mas isto faz-me, sabe-me tão bem, faz-me tão feliz. Depois treino mais um bocadinho e vive assim um bocadinho. Temos que ser, temos que ser um bocadinho coerentes e de acordo com os objetivos. Eu tenho que me sentir bem, eu treino para me sentir bem, treino para me manter saudável, gosto de fazer tudo aquilo que ensino para ter também um pouco dessa perspetiva. Tecnicamente, exijo-me saber fazer todas as coisas. Mas o condicionamento varia nesta altura de Natal. Comi tantas porcarias e tive aqui uns dias sem treinar que eu moro longe de onde trabalho e, portanto, já sei que o meu rendimento não vai ser o mesmo, mas também sei qual é o caminho que eu tenho que percorrer para melhorar. Portanto, tenho cuidados, obviamente que tenho cuidados, tenho conhecimentos, mas faço uma dieta bastante normal. Não restringe muita coisa. Sim. Olha, e a nível mental, tens algum tipo de exercício, algum tipo de desafios, de quests, de coisas que tu faças para manter-se sempre a mente ativa na prática. Tu usas essas ferramentas modernas, como são modernas, como o mindfulness, a meditação, o estar atento ao presente. Olha, eu tenho, embora eu pense que não deixe transparecer, sou uma pessoa muito nervosa, ansiosa e sempre tive alguns problemas para dormir também, se calhar um bocadinho causado por isso. E, portanto, sempre tive que procurar muita coisa, já tentei de tudo. Tenho, por isso, algumas, alguma consciência sobre o que fazer para dormir bem, o que fazer para me sentir bem e, por isso, já procurei tudo, desde o yoga, da meditação, do reiki, mais voltado para, nesse sentido, trabalhar a respiração, trabalhar o controlar os pensamentos, o focar, organizar a minha mente, tirar. Eu já fui muito por tudo. Por isso, de acordo com a situação, eu tento usar as ferramentas que eu aprendi. ouvir determinadas músicas num momento, o... Basicamente, é o meditar, não é? Eu gosto de usar essa técnica, mas confesso que tenho uma dificuldade, porque sou muito mexida e o estar algum tempo parado e a pensar só numa determinada coisa, a minha cabeça foge bastante. Não sou uma excelente meditadora, tenho que ter mais umas aulas sobre isso, acho que realmente e cada vez mais pessoas vêm ter comigo e dizem que experimentaram e que funciona e que se encaixa nelas e que... A mim, tem sido por fases na vida. Há alturas que eu realmente procuro porque sinto que está ali, há outras que eu vou para outras coisas e neste momento, por acaso, por exemplo, não tenho feito muito, não tenho muito tempo. Ok, então diz-me uma coisa, se hoje à noite chegasses à cama e tivesses um trubilhão de pensamentos, muita coisa, se amanhã vais viajar, imagina que estás ansiosa pela viagem, o que é que te refarias para aquietar e ter uma noite descansada? Ok, provavelmente eu usaria aquelas aplicações que existem ou uma música mais relaxante e tendo que ficar deitada e a mim funciona muito bem até a música clássica porque eu consigo ir visualizando algumas imagens de natureza e tentando construir uma história mais simples e aquilo vai-me relaxando. Normalmente é mais pela música. Boa. E tu tens algum mantra, alguma frase de empoderamento? Algo que tu acordas de manhã ou à noite vais adormecer e usas essa frase para ficar lá no cérebro, sabes, aquele tipo de frase água mole em pedra dura, tanto bate a pílula. Tenho algumas frases que eu gosto de pensar. Uma que eu penso muitas vezes quando estou assim com mais receio é pensar não, eu vou conseguir, eu consigo e mentalizar-me que eu consigo. Muitas vezes eu passo do eu consigo para o eu aguento mas eu tenho que fugir nisso porque o aguentar tem um bocado de sofrimento ali associado e portanto eu gosto mais de pensar não, eu consigo. Não há de ser nada, eu consigo passar isto. Ok, estou aqui a registrar esse vai ser um mantra da Diana. Ok. Estou por aqui que eu consigo. Em relação ao sono, aquele cuidado que tu tinhas como atleta deitar e acordar na mesma hora, mais ou menos manter um padrão de horas. Sim. Com profissional é mais fácil ou é mais difícil? Com profissional agora como... Só é mais difícil porque há dias que nós damos aulas mais que outros e portanto os dias que eu se eu der uma aula digamos sete da manhã outro dia oito outro dia nove eu ali já vou mudar a hora. O que é que eu faço? Eu tento me deitar sempre cedo. Inevitavelmente há dias que eu saio às dez da noite. Portanto, entro chegar a casa e eu ir dormir eu já não me deito à hora que eu quereria deitar. Nesses dias eu tento comer assim uma coisa mais leve tipo uma sopa e só arrumar as coisas para o dia seguinte e já ter aquele ritual de ir para a cama acalmar se calhar pôr a musiquinha ler um livro e tentar adormecer o mais cedo possível e nos dias que eu eventualmente chegar mais cedo já conseguir ir para o sofá se calhar ver uma série portanto não ter aquele ritual já de cama portanto o deitar cedo o mais cedo possível depois eu acordar não vou mentir se eu tiver que dar mal às sete eu vou acordar às seis se eu tiver que dar mal às oito se calhar só vou acordar às sete e não consigo ter essa higienização de sono que deveria ter esse é um problema mas que não consigo coordenar porque as horas realmente das aulas variam se eu tiver se eu tiver um horário de levantar muito cedo e conseguir a hora de almoço eu tento dormir uma sesta e ajuda-me bastante ajuda-me bastante olha não sei se a reparaste mas já passou meia hora não não reparei mas isso só me dão conversa eu fico a falar não fico mais no calo olha eu tenho sempre uma pergunta para encerrarmos a nossa conversa e as nossas conversas nas lives e é uma pergunta que é sempre provocadora porque obriga-nos a pensar lá à frente que na prática lá à frente é sempre uma consequência do hoje que é Diana como é que tu te vês daqui a 50 anos? Ai essa é a pior pergunta para mim sabes eu tenho muita dificuldade em pensar assim no futuro porque eu sempre pensei nas coisas que eu fazia agora para ter um futuro melhor e chegou ali olha inclusive à altura que eu tive um acidente eu mudei completamente o meu pensamento e eu pensei a partir de hoje eu não penso mais no futuro porque as coisas mudam tanto e depois eu fico tão triste parece que eu falhei parece que eu estava e eu tenho dificuldade a lidar com a falha se calhar e portanto comecei não eu vou pensar um dia de cada vez hoje em dia as coisas estão tão instáveis tudo o que eu tinha pensado quando era pequena praticamente nada aconteceu como eu pensava e se eu fosse ficar triste eu falhei não era assim então eu sei aquilo que eu quero eu sei aquilo que eu quero no momento e que aquilo faça algum sentido aquilo faz-me sentido agora eu vou fazer porque eu não sei o dia da manhã então daqui a 50 anos eu não faço ideia eu vou querer eu vou querer ser feliz eu vou querer fazer aquilo que me dá vontade de fazer no momento isso só quero continuar com o mesmo espírito agora tentar me ver daqui a 50 anos é completamente impossível na parte você já deste a resposta sabes porque tu demonstras que és uma pessoa que teve o presente isso é aquilo que a gente chama o que agora se chama no momento que é o mindfulness que é ver o presente e ver o que agora sabes porque tu és uma praticante nata mindfulness ok eu vivo completamente eu sei que sei lá se eu falasse para o meu pai para a minha mãe ele dizia filha mas temos que pensar no futuro porque é tão incerta as coisas e é um bocadinho desagradável dizer isto a algumas pessoas mas é assim que eu consigo ser feliz hoje porque senão eu vivia completamente em angústia que é tudo certo eu corroboro o que tu dizes esta pergunta é meio provocadora porque isto será aqui um exercício a nível até de ansiedade mas a intenção é esta porque nós para pensarmos no futuro nós temos que estar conscientes do nosso dia a dia de hoje porque no fundo o amanhã é só consequência de agora e depois mentalmente é só multiplicar só continuar com este estilo de vida a curtir a desfrutar a viver um momento daqui a 50 anos não vai ser muito diferente claro vou ter menos água no corpo vou estar um bocadinho mais enrugado uns cabelos mais brancos mas o estilo de vida não vai ser muito diferente sabes e a tua resposta eu gostei muito eu gostei porque a primeira que disse não ok temos aqui umas falhas episódio assim mais duro mais que exige mais resiliência porque isto fez-te refletir essa tua conclusão não veio do nada não não veio do nada veio refletida sim exatamente tudo aquilo que tu vivenciaste que queres ultrapassar entendeste sim a vida é linda mas posso projetar daqui a 100 anos mas e agora é o estar com os meus amigos o estar com as pessoas que eu mais gosto o estar com a família com os amigos de coração que são os que mais contam é isso e não é estar projetado vou ter mais dinheiro vou ter um carro vou ter uma casa para mim viver em alta performance é para mim casa com aquilo que tu falas claro que eu tenho sonhos sonhos continuado as lives não existiam agora existem eu vou conhecendo pessoas como nunca tinha visto na vida e o mindfulness aí abraça-nos porque se tu estás consciente do presente tu consegues ser muito mais feliz todos os dias e geres aquilo que ao bocado tu falaste que é a ansiedade percebeste porque não estás tão preocupado assim tu estás preocupado que eu conheço-te assim há aquela preocupação diária de ser feliz mas não te matas para daqui a 5 anos ou 10 queres ter aquilo que tu não sabes vai acontecer não é? olha Diana tens algum conselho que queres dar a quem está a ouvir para das tuas lições de vida? a aresta que tu me fizeste terminar é um dos grandes conselhos que eu dou sempre porque as pessoas eu vejo muito preocupadas naturalmente eu não condeno ninguém com o amanhã e que muitas vezes esquecem de viver hoje nós praticamente não temos tempo para nada estamos sempre cheios de trabalho a correr de um lado para o outro não temos tempo para parar não temos tempo para refletir eu antes nem no sofá me sentava porque achava até achava uma perda de tempo e agora não agora faço questão sabes muitas vezes estar completamente em silêncio sentar-me no sofá olhar para o teto e ficar a refletir apenas isto e dá-me prazer e é isso que eu digo se me vierem perguntar eu digo olha para um bocadinho para pensar o outro dia já não sei alguma amiga a falar de qualquer coisa pediu-me um conselho de dizer assim então agora para um bocadinho e reflete ela mas reflete sobre o que? e eu sobre isso sobre o que é que isso significa para ti o que é que representa para ti o que é que tu queres fazer o que é que te apetece fazer agora então acho que é esse o conselho que eu dou às pessoas Obrigado Diana Obrigado Obrigado Obrigado.